Olá mundo, eu sou o Daniel Maciel e hoje não estou sozinho, tenho comigo um novo programador, outro programador, José Postiga, alguém que está ligado à comunidade de Laravel, Portugal e é também responsável pela parte de back-end da Infraspeak e vamos aqui ter uma conversa, Infraspeak, disse correto José? Na segunda vez. Na segunda vez, portanto à segunda pelo menos consigo acertar. José, obrigado por teres aceito aqui o convite, muito obrigado por estares aqui, a rei já é também um tempinho para conversares connosco e partilhares aqui algum conhecimento e eu queria começar um bocadinho também para saber o porquê o Laravel, não é? Tu estás muito ligado à comunidade de Laravel, escolheste Laravel como tua framework e quero também perceber o porquê esta framework. Boas, começas por uma excelente pergunta, porquê o Laravel? Primeiro porque é uma framework que foi concebida com total atenção aos detalhes. Todos os componentes que a compõem são completamente pensados, fazem sentido, facilita o desenvolvimento e permite-nos ter uma aplicação, um projeto com bastante qualidade desde o início. Obviamente que isto de qualidade é um bocado relativo, porque qualquer programador depois, à medida que vai pondo os detalhes da sua aplicação, pode ou não ter mais cuidado, dependendo do tipo de aplicação que está a fazer. mas tem por trás uma framework muito potente, já tem baterias incluídas, como costumam dizer, portanto já nos ajuda com imensas tarefas. Tu és daquelas pessoas que acham que o Laravel tem um limite, isto é, o Laravel senta bem um projeto de determinada envergadura, mas noutros não tanto, ou achas que se consegue construir um mundo com o Laravel? Não, 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 consegues construir um mundo só com o Laravel. Agora sim, o Laravel deve ser, aliás, qualquer framework deve ser uma das ferramentas na cintura de qualquer programador, digamos assim, mas tem aqui muita flexibilidade. Nós podemos criar aplicações desde puramente APIs, é full stack, com bastante flexibilidade e agilidade. Há quanto tempo é que trabalhas com o Laravel? Ora bem, eu trabalho com o Laravel, digamos quase full time, desde 2019. Boa, boa. Mas diz-me uma coisa, foste tu que escolheste o Laravel ou foi a empresa onde estavas integrado que escolheu e tu tiveste de adaptar à framework? Tive o prazer de a empresa já ter implementado o, digamos, implementado o Laravel na aplicação Core, não é a única, nós temos uma palópia de serviços disponíveis, mas a API, o que fornece a source of truth de dados, está puramente baseada em Laravel. Em Laravel. Boa. O Laravel está assento numa linguagem de programação que é o PHP, uma linguagem que tem, sempre teve o seu estigma ao longo dos anos, principalmente na indústria. Tu tens essa, o que é que tu achas, porquê que o PHP ganhou esta fama e porquê que achas que existe alguma resiliência das grandes empresas para adotar o PHP como linguagem de programação? Ok, bom, primeiro, digamos, PHP foi criado, se não me falha a mora, em 94, e foi criado puramente com uma linguagem template, e nunca foi o objetivo do criador, não me lembro agora do nome, mas nunca foi o objetivo dele de ter o poder que a este momento já tem. E então, começou com uma linguagem template, aquilo foi evoluindo, mas a barreira de entrada foi sempre muito baixa, que é uma também das suas grandes vantagens de adoção. Por alguma razão, é uma das linguagens mais usadas, graças a um projeto bastante conhecido, que é o WordPress, que é uma das linguagens que... E o Laravel também. Sim, sim, e o Laravel, mas se formos olhar para os dados concretos, o WordPress é que puxou muito a utilização do PHP, e pronto, derivado a essa grande utilização, digamos que toda a gente viu vários tipos e qualidades de código, mas no geral quase tudo se assemelhava a SpaghettiCode, muito pela arquitetura que a plataforma usava na altura, tem vindo a melhorar, claramente, mas vem daí, dessas utilizações, e então isso começou a ganhar alguma fama por, digo eu, por programadores mais puristas, não havia tipagem como esteja agora, não havia... Sim, sim, sempre foi uma linguagem muito aberta, não é? Em que também dava asas a muitos erros. Sim, sim, muito flexível. Sempre foi uma linguagem muito flexível, exatamente, porque há muitas preocupações que tu não tens que ter de início, ok? Tu podes iniciar uma variável que pode conter tudo. Tu tens estruturas como o Array, que podem conter diferentes tipos lá dentro, e nunca sabes o que tu vais encontrar. Sim, conseguias somar um Array com uma String, neste caso uma String com um inteiro e coisas assim malucas, não é? Exato. E que agora começam a ser corrigidas, com as novas versões. Começam a ser corrigidas, não é que aquilo alguma vez esteja mal, não é? Era um conceito, pronto, o PHP decidiu essa abordagem. Muitas das inconsistências têm vindo a ser, a ficar mais consistentes. Ainda há muito trabalho pela frente, mas se formos a comparar de há quatro anos para cá, nós já temos uma linguagem muito mais virada para, que te permite ser, digamos, ou ter um projeto mais profissional, o que é que isso signifique para algumas pessoas, porque efetivamente já nos permite ter mais cuidados, já permite ter mais strict types, por exemplo, e então isso já ajuda. Eu não sei se é apenas uma visão que eu tenho e até é errada, um conceito que eu tenho, mas que é errado. O que eu reparo é que, por exemplo, eu quando olho muito para os Estados Unidos, vejo grandes empresas a desenvolverem com PHP. Por exemplo, a Casa Branca, o site deles está em Wordpress neste momento, tanto PHP, anteriormente era Drupal PHP, e depois cá em Portugal, tudo que eu vejo institucional, vejo .NET. Porquê este conceito? Há aqui ainda um estigma europeu, há um estigma português. Porquê que realmente ainda existe muita resistência com o PHP em Portugal, pelo menos na realidade que eu conheço? Sentes isto? É assim, eu tenho visto muitas ofertas de emprego para desenvolvedores de Wordpress, por exemplo. Vejo, ok? E se formos a ver, acho que muito PHP fica associado aqui no mercado nacional, especialmente a trabalhos de agências, daqueles que querem fazer sites institucionais, despachar, chapa 6 e siga, literalmente. E o de facto, para isso, quase que é o Wordpress. Se formos olhar para entrevistas de emprego que estejam numa área um pouco mais enterprise-y, nós vemos efetivamente outro tipo de linguagens a ser utilizadas, seja obviamente, por exemplo, C Sharp ou Netcore, ou agora já se começa a ver também Go aparecer, mas mais também na área da consultoria. E ainda há pouco tempo vi Cobol e fiquei surpreendido. Portanto, digamos que há de tudo. Acho que o não haver ofertas de emprego, digamos assim, de PHP, num modo mais empresarial, diria que, ainda que poderá vir de muita gente que desconhece o estado atual da linguagem, não digo que não seja, ok? Encontro muitas das conversas que se encontra sobre... Ei, todo ano temos que PHP morreu. Isso é uma constante. Na carreira de quem já trabalhou com PHP sabe que isso é uma constante. Todos os anos saem a versão anual do PHP está morto e viva o Node, ou viva o Go, ou viva, sei lá, Pascal. Portanto, isso é uma verdade. Mas a realidade é que PHP está cada vez mais forte, no sentido de que cada vez está mais preparado para levar com certos determinados workloads, que até há pouco tempo, se calhar, não seria a primeira ferramenta a escolher. Concordo totalmente e acho, e estou convicto, e sei, tenho certeza que vais partilhar desta opinião, que o Laravel ajudou também a contornar um bocadinho este estigma que o PHP tem sofrido ao longo dos anos e que também veio criar aqui um impulso diferente à própria linguagem. Exatamente, concordo. Concordo que o Laravel teve uma boa parte, não digo grande, mas uma boa parte. Também temos outros projetos, como o Symfony, que também ajudou e batalhou e batalha imenso para tornar o PHP numa linguagem espectável, consistente e agradável, apesar de muitas do seu arquitetura ser muito menos flexível do que o que temos no Laravel. E arrisco-me a dizer que o Laravel consegue ter uma qualidade um pouquinho superior àquilo que eu vejo no Symfony. não a nível de arquitetura e decisões técnicas, mas a nível de documentação e manter a barreira mais baixa de entrada, ou seja, mais rapidamente vejo um júnior developer a pegar em Laravel, num projeto de Laravel, do que a pegar num projeto de Symfony e a percorrer... Inclusive, deixa-me fazer aqui já a publicidade, eu vou colocar aqui o link, o card. Eu, na semana passada, fiz um vídeo sobre porquê que todos os programadores de desenvolvimento web devem conhecer a framework Laravel e falo exatamente destes pontos que o José Postiga acabou de enumerar. Eu, inclusive, passei pelo Symfony, tive muitas dificuldades, depois encontrei o Laravel e, realmente, a curva de aprendizagem é fantástica, não é? Para além de que há uma excelente documentação aliada a uma boa comunidade, também vamos falar sobre isso, sobre a comunidade de Laravel, e, realmente, esses são dois pontos muito, muito importantes. Mas, diz-me uma coisa, tu, como responsável de uma equipa de back-end, tens que fazer algumas decisões. Neste caso, vocês adotaram a framework, já existia no ecossistema, não é? Deste uma continuidade, mas, mesmo assim, tu tens que estar atento ao mercado, tens que perceber, ok, mas por que não mudarmos isto tudo para Node e mudarmos isto tudo para nós para o ar? Diz-me uma coisa, o que é que tu vês do futuro, do futuro em termos de linguagens de back-end, o que é que tu vês, o que será o futuro, um futuro próximo, qual é a tua percepção? Ok, eu continuo a dizer que, e pegando no estado atual da Infraspeak, da empresa onde estou neste momento a trabalhar, dificilmente iremos largar o PHP. Primeiro, há uma grande familiaridade de developers que utilizam a linguagem. Atenção, não estou a dizer Laravel em específico, ok? Estou a dizer PHP como linguagem no geral. Exatamente porque nós já temos muito trabalho desenvolvido em cima da linguagem, obviamente muito trabalho desenvolvido em cima do Laravel, da nossa API, mas, efetivamente, como falas, cada vez que nós vamos tomar uma decisão de uma nova área de negócio que nós temos que trabalhar, vem sempre ao de cima a questão, não de que linguagem é que vamos utilizar, porque isto influencia muitas outras áreas para além do nosso desenvolvimento, influencia, cada vez que uma empresa escolhe uma linguagem, influencia, logo, a familiaridade do pessoal que está a trabalhar na empresa para com essa linguagem. Se tiver baixa familiaridade, tem que investir para efetivamente torná-la familiar e torná-la usável. Em empresas, nós não estamos a fazer scripts de Hello World, portanto, nós temos que saber e estar familiarizado com a linguagem que vamos utilizar. Depois é como é que vai ser recrutamento, porque se uma empresa tem perspetivas de crescer, as linguagens que utilizam influenciam as possibilidades de recrutamento, e isso claramente, sem dúvida nenhuma, existe uma grande dificuldade de contratar programadores PHP, que não estejam puramente habituados a fazer um ou outro plugin do WordPress, algo com um bocadinho mais pés e cabeça, portanto, há sempre essas particularidades, portanto, nunca na vida quando vamos a decidir o que fazer, vamos pensar, vamos mudar isto agora tudo para Rust, que ninguém, infelizmente, pouca gente consegue manusear a linguagem, só porque é super performática, não é? Ou se cala, ou algo assim. Há um equilíbrio que se tem que fazer, não é? Há um equilíbrio todo. E depois há aquelas questões, não é? Porque a gente pode dizer, olha, vamos para linguagem X, ok. Porquê? Quais são as diferenças? Mas, Aníbal, estas são diferenças que valham a pena. Porque isto depois, há aqui muita coisa que se movimenta. Claro. Tu há pouco estavas a falar no recrutamento, e também pode ser muito interessante. Tu estás a encontrar, ou vocês estão a encontrar no mercado, profissionais qualificados com Larabon, ok? Não estou a falar só PHP, mas Larabon. Encontra-se bons profissionais em Larabon, ou ainda há muito que tem que ser trabalhado? Encontra-se bons programadores PHP com familiaridade com Larabon. A framework é uma das mais conhecidas no ecossistema, portanto, não é dificuldade. Depois vamos já para a questão de... Vamos para outras questões, ok? Não é só se a pessoa se sabe programar, é qual é o perfil cultural da pessoa. Pô, encaixa, não encaixa, se vai mexer muito com o resto da cultura, se não se encaixa com a equipa, se vai haver alguma incompatibilidade ou não. Isso costuma ser um dos maiores atritos na contratação, não se há falta de... Porque claramente há falta de profissionais para contratar. O mercado diz-nos claramente isso. Aliás, é uma das razões porque estas áreas são das mais bem pagas no mercado de trabalho. Mas quanto à qualidade, obviamente há de tudo. Nós temos desde juniors, a mediums, séniors, specialists, temos uma matriz de contratação que se expande por muitos níveis. Pois vai depender daquilo que a empresa anda à procura. Qual é o nível de conhecimentos mínimos. E aí, então, é como se começa a apertar. Especialmente quando vamos para a procura de séniores, costuma ser uma pipeline de contratação que costuma durar algum tempo. Isso é algo que eu vou querer falar aqui no canal. Ainda não tenho nenhum vídeo sobre isto. Porque eu sinto que há alguns problemas no nosso setor, principalmente, porque nós temos termos para qualificar coisas, mas não sabemos o que é que estão propriamente a qualificar. Quando falamos que é um sénior, nós não temos um conceito. Mas o que é um sénior? Um sénior começa aonde e termina aonde? O que é um júnior? O que é um pleno? Ainda há aqui algumas, não sei se é alguma falta de regulamentação, alguma falta de uniformização, mas eu já agora faço-te esta questão. O que é para ti, ou a diferença entre um júnior e um sénior? O que é que os destaca? Ou o que é que os diferencia? Muito resumidamente também. Primeiro, comparar um júnior para um sénior é como comparar água para azeite. São coisas completamente diferentes em cores e sabores. São lá nos líquidos. Exatamente. Porquê? Há uma grande coisa que mostra imediatamente se uma pessoa tem... Primeiro, sénior é um termo relativo. Vamos começar por aí. Isto, ser sénior, ser medium, ser júnior, vai sempre depender da empresa para a qual estás a contratar. Tu podes ser um sénior na Infraspeak e ser um júnior numa Google. Isso é o mais direto que eu consigo ser sobre essas diferenças. Portanto, quando estamos a falar o que é que difere, vamos estar a falar não de uma perspectiva da indústria, porque os termos variam dependente de onde estás a ir. Como tu falas, não quero dizer uma regulamentação, mas não há uma definição concreta. Existem alguns pontos que são transversais. Uma pessoa, para ser considerada sénior, já se espera que tenha um pensamento crítico desenvolvido, queira sempre saber o porquê que aquelas decisões são tomadas e porquê que são tomadas daquela forma e, obviamente, espera-se que seja capaz de vir com soluções para respectivos problemas. Não se espera que saiba tudo. Isso é diferente. Nem num especialista se espera que saiba tudo. Obviamente, espera-se que saiba da sua área de especialidade. Se estivermos a falar de um especialista, de um sénior, espera-se que saiba procurar, saiba admitir aquilo que não sabe e que tenha vontade clara de procurar. Exatamente. Eu, no ano passado, participei na Dark Mira, que é um evento PHP organizado por uma comunidade brasileira. Por acaso, foi muito interessante, até porque eles criaram um jogo e não sei se tiveste a oportunidade de ver. E eu estive lá a conversar com uma pessoa que me deu uma definição. Basicamente, o que ele me estava a dizer foi que um júnior é alguém que tu dás um projeto, vai conseguir indo, trabalhando no projeto, mas precisa sempre de alguém ao lado para ajudar, para encaminhar. Um sénior é alguém que tens que dar um projeto, ele vai ter que resolver. Vai ter que encontrar as soluções, vai ter que procurar. Não interessa se ele sabe tudo que ora, mas ele tem que saber procurar e tem que saber resolver aquele problema. Eu, por acaso, gostei muito desta visão, deste entendimento. É uma boa compreensão. Porque é como tu dizes. Porque é como tu dizes. Num PHP, eu também falei nisso num vídeo aqui no canal, eu acho que nem quem está a colaborar com o PHP percebe ou sabe o PHP a 100%. Porque é muito grande. É impossível. Alguém dizer, não, não, eu conheço o PHP de um ponto à outra. Não. Pode ter um conhecimento mais avançado. Ninguém conhece. Portanto, não podemos pensar, ok, um sénior é aquela pessoa que arregaça as mangas e mergulha no código e resolve tudo sem ter que procurar. Gosta-se da comparação? Compara num dos pontos-chave, que é a autonomia. Efetivamente espera-se que um sénior tenha uma maior autonomia, logo tenha uma menor necessidade de acompanhamento para saber se efetivamente tem no caminho certo. Supõe que ele saiba descobri-lo, se não souber, ou que pelo menos consiga convocar pessoas ou juntar-se a pessoas ou demonstrar que precisa de mais alguma coisa. Portanto, requer-se proatividade. Mas essa comparação é insuficiente. Acho que não basta para um sénior nós dizermos, olha, tens este problema, resolve-o, mas acho que o sénior tem que ser, ok, eu vou resolvê-lo, mas eu se calhar preciso de saber porquê que estão a ir e não a ir por este lado, ok? Ou mesmo que a meio do projeto ou a meio do levantamento de requisitos levante questões ontem. Porque eu acho que... Sim, mas eu acho, e permite-me, já começamos aqui um debate. Exatamente. Mas pronto, é uma conversa como é normal. Mas eu acho que isso deve ser feito por qualquer programador, seja ele o júnior, seja ele o sénior. Um júnior tem que perceber porquê que está a fazer aquilo. Mas note as grandes diferenças. Nós na infraestrutura temos júniores, médiums e sénios. Temos um pouco de tudo, mais uma vez, no que respeita à nossa perspectiva sobre esses cargos. Sim. E efetivamente, há uma clara diferença entre ter um problema, ok, e ter um conjunto de séniores a trabalhar nele. E há uma diferença em júniores a fazer essas coisas, ok? É mais fácil ver-se um júnior a trabalhar sozinho do que um sénior, por mais incrível que se pareça. Ok? E aqui nota-se uma nuance, ok? Muitas vezes eu vejo, e até membros da própria equipa que estou a liderar neste momento, muitos membros juntam-se, membros mais medium, sénior, juntam-se, mais fácil do que os júniores. Geralmente vemos os júniores quase, não quero dizer quererem-se isolar, mas tentam levar as coisas à frente como se tivessem, mostrar vontade de fazer coisas, ok? Eu digo, isto é meu, eu vou trabalhar e vou mostrar resultados. E isso é perfeitamente... Muitas vezes estão perdidos, mas não querem mostrar que estão perdidos, não é? Sim, de certa forma, e depois aí é que começas a ver qual é o valor bruto da pessoa que é quando a pessoa efetivamente começa a detetar que está perdida e então aí vai tentar ir buscar ajuda a outros membros da equipa. E é isso que nós queremos de júniores ou médiums e até de próprios séniores, é que saibam quando atingiram o seu limite e que efetivamente trabalhar em equipa é mais valorizado e consegue trazer um maior retorno com menor investimento de tempo. Mas eu já tenho notado esses padrões. ao contrário de que as pessoas possam pensar, tipo, é um sénior, é um supra-sumo, tem conhecimento, vai sozinho, só tens que apontar ou de certa forma dizer, tens que mandar estas paredes abaixo e imagina-se que ele pega logo na marreta e barra completamente as paredes. Não, mas há uma coisa que ainda é pior, José, há uma coisa que ainda é pior no nosso mercado que é qualificar ser júnior ou ser sénior baseado nos anos de experiência. Ora, há gente que se calhar trabalhou anos e anos e continua-se a experiência. Isso é horroroso. Portanto, o facto de dizer, ah, há cinco anos no mercado já sou sénior. Não, se calhar não, não é? Se calhar não. E é essa a coisa, se calhar não. Porque eu já vi pessoas com um perfil classificado como júnior a terem uma calma, uma clareza de pensamento, de serem críticos de forma construtiva, que demonstram claramente que eles não estão a subir de graus, eles estão a saltar as escadarias. E depois vemos séniores que só porque trabalharam anos e se calhar tiveram anos, para mim, mas pessoal, sempre a comer arroz e isso não diz nada. Por isso é que para a infra-speak não, e para mim, pessoalmente, também não conta muito, os anos de experiência têm o seu peso. Ok? Têm o seu peso, mas não conta muito, não é um fator exclusivo. O que lhe interessa é qual é a tua experiência, por onde é que tu andaste a passar, quais os desafios que já ultrapassaste. E isso sim vai, ou não, trazer relevância da tua pessoa para o projeto que está neste momento em andamento. Sim, sim. Antes, para terminar esta fase e passarmos à parte da comunidade de Laravel, deixa-me-te dar aqui outro ponto que também achei muito interessante no teu currículo, é que tu fazes questões de voluntariado, neste caso não é, é um voluntariado diferente, é um voluntariado de contribuir em projetos open source, basicamente, contribuíste com Conta Connosco, Fox.pt, etc. Porquê que tu optaste por fazer este tipo de voluntariado, portanto, de contribuir com projetos que têm um valor útil também para a sociedade e o que é que tu ganhas em participar e em colaborar neste tipo de projetos? E se quiseres abranger isto ou projetos open source, podes abranger que eu sei que os nossos projetos são open source. Toda a minha contribuição em projetos open source no geral e nesses projetos, não quer dizer que eu tenha participado extensivamente neles, também isso seria errado, mas tento manter-me atualizado e dei já alguns contributos em cada um desses projetos, é mais para não só variar um bocadinho do trabalho que se faz para também estender os horizontes, isso é importante, manter a experiência, manter, renovar os conhecimentos, digamos assim, e é quando temos, é nesse tipo de projetos que nós temos liberdade criativa, ok? Enquanto que num trabalho nós apesar de querermos fazer e querermos aprender e aprendermos, tem-se sempre algumas limitações, nós não conseguimos fazer uma volta de 180 graus num projeto empresarial do dia para a noite, temos uma maior flexibilidade em projetos open source, seja trabalhar para um programa específico, seja trabalhar para projetos próprios, projetos open source, e portanto eu participo nisso com alguma atividade mais para exercitar os músculos, digamos assim, para continuar a ter relevância, digamos assim, como eu digo, se eu falei há pouco que temos pessoas sénias com 5, 10, 15 anos que andam a comer arroz todos os dias, ok? Obviamente eu não posso ser hipócrita ao ponto de andar a comer arroz todos os dias e achar que sou o maior da minha aldeia, não. De vez em quando pedes um sushi, não é? Comes arroz, mas já é um bocadinho diferente. Exatamente. Um bocadinho diferente. E nisso permite-me exercitar algumas e até puxar nos limites dos meus conhecimentos porque tenho essa liberdade. E é por isso que tenho vindo a participar e contribuo nesses projetos naquilo que eu consigo fazer. Mas, e diz-me uma coisa, nós, para além de saíres do teu contexto, muitas vezes também aprende-se, evolui-se na importância dos projetos de open source. Mas, infelizmente, acho que ainda há muito trabalho a fazer nesse aspecto. Tu fizeste um trabalho muito extraordinário em outubro, também quero falar um bocadinho sobre isso, mas de que forma é que nós, programadores, em Portugal, no nosso contexto, conseguimos olhar com mais atenção aos projetos de open source e contribuir mais ativamente. Que trabalho é que achas que ainda se falta fazer para chegarmos a esse ponto? É uma questão cultural, é uma questão ainda de receio dos programadores de se exporem e de contribuírem. O que é que tu achas que falta para que a comunidade seja mais ativa? Eu já expus isto até na minha timeline do Twitter. Às vezes eu fico perplexo com o nível de toxicidade que a comunidade de programação, não estou a dizer que seja portuguesa, mas no geral consegue ser uns para os outros. Eu fico completamente boquiaberto quando alguém decide expor as suas limitações que isso a nível psicológico requer um esforço gigante e de repente começa a levar com comentários do tipo estás a fazer mal, mas comentários críticas, mas não construtivas, completamente destrutivas. O que é que acontece? A pessoa diz eu não vou o meu tempo não vou dedicar o meu tempo a isto e esquece eu nunca mais vou participar porque a experiência é péssima. Já se imaginou se alguma vez te fosses questionar alguma coisa e aquilo que te dissessem é que tu, desculpa o termo, és burro. És um burro. Tipo, ok, whatever, não quero mais falar contigo. Às vezes nem no trabalho se tolerava uma coisa dessas. De maneira alguma. Isso, pelo menos onde eu trabalho, isso não é o tipo de abordagem que se tem. Ok? O tipo de abordagem é obviamente se está funcional ou não. Obviamente uma pessoa não quer embelezar as coisas mais que aquilo que são. Portanto, é atacar a realidade. Pode ser que a tua solução não é a melhor. Ok? Vamos tentar ver por este caminho. Ok? Mas é uma diferença a dizer a tua solução não me presta, não me vale a pena, esquece, desiste. Como é que tu sequer estás a ser pago para ser programador? Estás a entender? Tipo, a pessoa está a dedicar o seu tempo, chega com uma suposta solução e de repente aquilo que recebe é, opa, estás-me a dar aqui coisas que não interessam nem ao menino de hoje e depois as pessoas claro, começam psicologicamente a proteger-se e a dizer não, não vou participar. Portanto, e também temos o lado inverso da moeda. Também temos muitos maintainers de open source que apesar de levarem com imensos comentários de ódio bem, relevam com exigências fora daquilo que é o senso comum, não é? Uma pessoa está a dedicar tempo livre que podia estar com a família, podia estar até para proveito próprio, nem que fosse chutar a bola contra a parede sozinho, mas se calhar poderia trazer, seria muito melhor do que estar a acordar de manhã e a levar com um e-mail a dizer opá, este projeto ainda está vivo, tipo, o que é? Basta olhares para o log do kit. Um exemplo, eu hoje de manhã li um artigo em que o título, o criador e autor do Curl recebeu literalmente um e-mail que dizia eu vou-te massacrar ou do tipo eu vou-te assassinar, isto é, ninguém se lembra, caiu-me completamente a boca à custa disso. Sim, mas isso existe em tudo, não é? Infelizmente, não sei se é da espécie humana, mas é anormal existir em tudo, não é? Muitas vezes quando estamos a caminhar e às vezes até precisamos de alguém que nos empurre o que nos fazem é puxar, não é? Mas isto é muita coisa na vida, não é só no mundo da programação. Eu, eu, daquilo que tenho visto em termos, olha, por exemplo, da comunidade de Laravel já havia alguns problemas, mas eu consigo qualificar a comunidade de Laravel como uma comunidade positiva, construtiva, apesar de haver sempre ali alguns problemas ali no meio, como é normal. A comunidade de PHP também vê-se ali um espírito de construção, de andar para a frente, não é? E cada vez mais temos que ter esta noção, não é? É tudo na cultura, Daniel, e para tentar responder à tua questão, que eu acho que não consegui responder de forma muito objetiva, aquilo que falta não é só de quem quer contribuir de arriscar, digamos assim, e expor-se, ultrapassar o estigma e a síndrome do impostor de que não é suficientemente inteligente para participar. Qualquer um pode participar. é também uma responsabilidade de quem está a gerir o projeto de tentar torná-lo amigável e de certa forma quem está de fora consiga ver que vai ser bem recebido, ok? E tornar aquele onboarding interessante, porque é bom para toda a gente, é bom para a pessoa que está perante o projeto porque começa a ter redundância, ok? Não fica sozinha, tem uma companhia, cria muitas amizades, relações de amizades, eu na comunidade de Laravel Portugal criei laços de amizade com imensa gente, Nuno, Patrício, tu, que participas lá, a Ana, ok? E claro, para tornar a comunidade agradável e inclusiva, requer muito esforço, sem dúvida, e muita moderação. O problema... Sim, sim. E projetos como a Oktoberfest também ajudam muito para desloquear muitas dessas questões, também com os problemas que têm. Claro, é sabido que há muita gente que reclama da Oktoberfest, mas ajuda às vezes a desloquear e a trazer gente nova para a comunidade da Open Source, para a contribuição da Open Source. Pronto, vamos falar agora então da comunidade de Laravel. Perceber, ok, como é que surgiu esta comunidade, como é que se entraste nesta comunidade e qual foi a necessidade de se juntarem sobre o nome Laravel Portugal? Ok. E eu não participei na criação da comunidade, eu fui convidado a entrar, ainda tínhamos o canal de Slack, eu não consigo especificar datas, já foi há algum tempo, e efetivamente éramos muito poucos e a comunidade não tinha a mínima tração que tem neste momento. Sei que, se não me falha a memória e espero não estar a dizer nada de errado, o Caneco era um dos membros originais da E, o Caneco, é ainda muito participativo, o Ketsy também, e depois eu recebi um convite pelo Twitter, se me estou em erro, de pessoas que viram que eu estava a trabalhar com o Laravel, naquela altura mais nos meus tempos livres do que profissionalmente, e começámos a partir de nesta base, na base de querer contribuir, querer partilhar informação, e a partir daí quando olhámos para trás, já tínhamos uma comunidade de milhares de membros que se juntaram e acabámos por atingir alguns limites no Slack e mudámos para o Discord a custar isso e continuámos lá desde aí, já trabalhámos imensas coisas em prol da comunidade. Sim, e tu achas que o facto de nos juntarmos em comunidade ajuda-nos a crescer enquanto profissionais? claramente, eu acho que a gente só consegue ir tão longe sozinhos e precisamos, vamos sempre precisar de auxílio para aqueles desafios mais desafiantes, mais chatinhos, e já vi muitas dúvidas a correr para trás e para a frente no nosso canal do Discord, ainda hoje estava a tentar apanhar a conversa que já estou há algum tempo sem conseguir aparecer lá devido ao trabalho mas vejo que a comunidade é ativa, é proativa também e ali... E solidária, não é? Exatamente. Tivemos uma prova a semana passada está-se a juntar uma equipa de gente positiva, não é? De construção. Claro que eu, por exemplo, eu sempre recebia estagiares na empresa normalmente quando recebemos estagiares de programação o primeiro projeto que eles tinham que desenvolver era em Larable e então a primeira coisa que eu dizia é entrar na comunidade estar lá participar, ver... E convide toda a gente aproveita a plataforma para convidar toda a gente que trabalhe com PHP apesar de ser uma comunidade que se chama Larabel Portugal nós temos lá pessoas que até nem trabalham com Larabel o dia todo nós já temos pessoas que estão... Temos lá pessoas que não trabalham com PHP eu sei posso denunciar se for o caso se for de Sário eu aponto o dedo olha lá a gente de front-end que não trabalha com PHP Exatamente nós queremos é ter uma plataforma especialmente para a comunidade portuguesa de programadores que queiram e que precisem que vejam que é interessante para eles participarem para uma comunidade abram-lhes a porta e estendam-lhes o tapete vermelho para aparecerem por lá Temos tudo lá Antes da pandemia vocês... Exatamente é verdade Antes da pandemia vocês faziam mais encontros até agora chegaram a organizar jantares com a pandemia as coisas tiveram que alterar um pouco como é que foi essa adaptação da comunidade para o contexto atual o contexto em que estamos Primeiro obviamente a pandemia veio estragar muitos dos planos da comunidade há sempre um que paira que é fazer uma conferência a verdadeira conferência de Laravel em Portugal que infelizmente está constantemente a ser posta para a frente por causa da realidade atual e foi muito complicado porque a gente tinha já ia começando a desenvolver algumas rotinas anuais digamos assim nós costumamos nos reunir na Fardove Day por exemplo já houve lá já foram bastantes membros do Laravel Portugal devidamente identificados a invadir essas comunidades já tivemos essa representação também em Laracón em Laracón de Madrid e vemos excelentes pessoas que estão ativas na comunidade a darem cartas na comunidade internacional aliás nós temos o Nuno Maduro a trabalhar no Coro do Laravel é sempre bom ver o poder digamos assim o crescimento que nós temos tido e que já começámos a ter alguma não digo influência obviamente mas já não somos completamente desconhecidos e temos mantido o nosso tópico de conteúdo em português o Taylor já apareceu duas vezes sim sim e o Taylor já apareceu duas vezes de surpresa não é? duas vezes portanto é importante e realmente se tu que estás a começar na programação mesmo que estejas a começar seja em JavaScript seja o que for entre em comunidades participe em comunidades eu estou sempre a fazer este apelo aqui no canal estou-te a dar a conhecer mais uma nós já conhecemos o Free Code Camp Lisbon que o Pedro Cruz nos veio trazer aqui ao canal portanto hoje estás a conhecer mais uma Laravel Portugal eu vou deixar os links na descrição e entra entra lá dentro diz eu adoro isto há gente que de manhã vai lá apenas pôr um olá e um bom dia olá e o pessoal responde é tão bom é tão bom porque o pessoal está em casa está a trabalhar sozinho e de repente consegues estar ali às vezes a falar tenho conhecido gente incrível e em outubro tu lançaste um desafio ao pessoal para desenvolvermos um projeto interno uma API neste caso também com o front que está com o Patrício que está a desenvolver como é que surgiu esta ideia qual é o balanço que tu fazes e qual é o futuro desse projeto a ideia já tem vindo a ser discutida há bastante tempo e acho que foi entre eu e o Patrício e numa das perspectivas de sair um bocadinho da zona de conforto pensámos nós temos um site estático tipo aquilo mostra está lá na internet tem os links necessários mas toda o sumo da informação o sumo da comunidade está num canal de discord será que existe o que é que nós podemos aqui fazer para ajudar a dinamizar um pouquinho mais não só a comunidade mas os nossos canais online e não centrar tudo só no discord e um dos maiores tópicos era existir muita informação super útil links super úteis que são partilhados na comunidade mas que por aquilo ser um histórico de conversas quando damos por nós está 50 mensagens acima e já fugiu dos olhares porque ninguém consegue ou pouca gente vai ver o histórico e nós achámos que seria útil guardar o registro desses links num sítio que fosse puramente de consulta e foi aí que nasceu a versão 2.0 do site Laravel Portugal que é para ser um agregador de links exatamente para que qualquer pessoa Daniel José Patrício da vida vá lá e partilhe o link com informações e notícias que achem úteis para a comunidade então da forma a fugir do normal a gente pensava vamos aqui trabalhar com coisas que queremos o Patrício então concentrou-se no front-end com vamos falhar o nome do Calab ok não está agora a vir o nome ao de cima mas eu fiquei com a parte da API até decidi desenvolver com a micro framework do Laravel que é Lumen Lumen exatamente porque tem uma certa abordagem ligeiramente diferente ao Laravel não bem com tudo incluído mas pensei que era uma ótima uma ótima novidade para mim digamos assim e ver exatamente como é que aquilo se comportava ou quão diferente é e se realmente é algo que continua a ser relevante no ecossistema então o Patrício ficou com o front-end e fomos trabalhando os projetos em paralelo e foi aí que eu então pensei isto é para a comunidade vou tentar fazer e como temos o Octoberfest à porta vou tentar fazer com que o pessoal venha e ganhe a eu estava aqui a procurar temos o João Patrício temos o Pedro Vasconcelos será esse o nome está a faltar o Tiago também tem contribuído também agora na parte de front e depois na parte de back tenho estado eu tenho estado tu tenho estado o Tiago a Ana e o Alex exatamente isto para que não falte ninguém isto para que não falte ninguém isto para que não falte ninguém exatamente todos têm direito aos seus créditos exatamente então propôs-me propôs à comunidade olha tem aqui um conjunto de projetos que nós temos vindo a desenvolver alguém quer vir ajudar seria muito bem-vindo e as pessoas têm vindo houve ali algum esforço só de pelo menos ter as tarefas que estavam em falta não é? ter ali algum tipo de gestão de projetos e agora mostras o card para o teu vídeo sobre gestão de projetos mas depois disso foi muito fácil obter a ajuda porque as pessoas só mostrou que as pessoas querem ajudar precisam que haja uma oportunidade para isso e quanto aos projetos ao futuro disso isso continua em desenvolvimento ok? não está apesar de parecer parado há aqui uma necessidade primeiro só de terminar a documentação da API finalmente os projetos estão prontos para serem publicados já têm surgido links de previews das coisas a funcionar e o objetivo o próximo passo é efetivamente tratar da segunda segundo grande tópico que a comunidade Laravel tem tem trabalhado que são no que toca às dúvidas questões e respostas portanto seria fazer algo uma versão tuga de um stack overflow muito muito reduzido mais numa de deixar as questões e obter as respostas exatamente para evitar repetições de muitas dúvidas que hajam por aí e compilar conhecimento da comunidade para terminarmos já fomos aqui com algum tempo para terminarmos eu queria que deixasse uma mensagem para a comunidade programadores sejam eles júnior sejam os sénios uma mensagem para a comunidade no geral mensagem que gostarias de deixar ok não se deixem intimidar por aquilo que não saibam ou por aquilo que possa estar a acontecer na programação é muito fácil olhar e ver ter aquele sentimento de aquele fear of missing out aquele fomo porque há muita coisa a acontecer tecnologicamente foquem-se nos vossos objetivos vejam onde que querem estar e para onde querem ir na vossa carreira e criem passos intermédios ou seja eu sei para onde é que eu quero ir mas que pequenos achievements é que eu posso aqui ter para chegar lá e não tenham receio de se ajudarem uns aos outros isto não é uma competição é mais digamos que isto é como jogar a golf eu às vezes brinco isto até com o nosso engineering manager o Fábio Martins na Iverspeak que isto este percurso é mais como jogar a golf tu estás a batalhar é contigo próprio e com as tuas limitações não é contra a outra pessoa que está a jogar contigo portanto em vez de pensarmos em eu vou ser superior a ti tentem pensar eu vou ser superior a mim ok e tentem todos os dias pelo menos tentar retribuir um bocadinho para as comunidades que já vos deram tanto não quero dizer que seja Laura Abel Portugal mas pensem numa comunidade que ou num conjunto de pessoas que tenham-vos ajudado e tentem retribuir com aquilo que têm vindo a aprender e nunca tenham problemas em se expor em se juntar em contribuir sair um bocadinho da zona de conforto e em caso de dúvidas juntem-se a comunidade Laura Abel Portugal isso não há dúvidas agora no final é carregar aí no link do Discord e entrares lá e dizes ao lado de manhã está bem que é para nós vermos a que horas é que tu a pegas ao trabalho José estou de controle estou de controle José olha muito obrigado por esta conversa por a tua disponibilidade fico muito contente por trazer e termos aqui muitos inputs acho que a conversa foi muito enriquecedora e claro muito obrigado José e claro quanto a vocês até um próximo vídeo tchau